Fala pessoal do Aero, tudo bem? No vídeo de hoje a gente volta com a nossa playlist ícones da aviação e o entrevistado de hoje é o João Amaro. Ele vai contar um pouquinho da sua história pessoal desde quando ele começou na aviação até o surgimento da TAM e como ele contribuiu para que a TAM se tornasse o que ela se tornou. A entrevista foi bem divertida, espero que vocês gostem. João, primeiro, muito obrigado por aceitar fazer essa entrevista. Não, por isso, é um prazer. A gente já gravou com o João Amaro na primeira temporada do Aero lá no Museu TAM em São Carlos. Foi sensacional ver toda essa história de perto ali, né? Conhecer que é o seu parque de diversões ali, o museu, né? Me conta um pouquinho como é que tudo isso começou, João? Avião é uma coisa meio mágico, né? E a história transcende até pela minha infância. Quando eu tinha um tio, que já falecido, que era aviador e ele ia lá em Vila Zacarias, no estado de São Paulo, uma aveninha pequenininha, e pousava no campo de futebol. Os seus pais faziam o quê? Meus pais sempre tiveram armazém de secos e molhados, né? Lá em Vila Zacarias. Depois meu pai mudou, meu pai resolveu vender aquilo tudo e comprou uma destilaria de bebidas em Macaubau. Meu pai era oriundo da roça. Foi ser comerciante em Vila Zacarias. Depois resolveu ser industrial de bebidas. De bebidas. Não podia dar certo, né? Porque eu não tinha experiência. Vivia quebrado, coitado do meu pai. E as coisas sempre foram muito difíceis, né? Todas as tentativas de negócio que ele fazia, começava e logo tinha que se encerrar. Eu acho essa história fantástica, porque naquela época, que acho que era muito mais difícil se tornar piloto do que hoje, acho que pelo acesso e tudo mais, você foi, você e o Rolim foram e fizeram e se tornaram pilotos e construíram uma empresa de proporções mundiais aí. para você ver que é a questão de achar o caminho e trilhar aquele caminho. Você foi trabalhar com a crença no seu negócio. Eu ainda tenho mais um irmão, o meu irmão Cassulo Adolfo, que também trabalhou na tanque bastante, né? Hoje ele está fora da aviação, mora lá em Rio Preto, não está aposentado já. Não está mais nessa loucura da aviação. O Rolim também é da mesma época, né? Vocês começaram juntos a gostar da aviação. Pela idade, o Rolim foi para a escola primeiro e assim que ele terminou e já era profissional, eu fui para a escola, para o aeroclube de Catanduva. Quase cinco anos da minha vida, eu fui tratorista para pagar o curso de piloto. E eu jamais pude esquecer o cheiro do óleo diesel dos tratores, né? E hoje eu tenho também uma coleção de tratores que eu pretendo colocar num museu, talvez quando o museu reabrir. Isso tratores daquela época. Daquela época, a partir de 1930. Mas o assunto aqui é de avião, né? Então, depois que eu recebi a licença para pilotar, eu fui tentar a vida, né? Muito jovem, completamente inexperiente. Foi muito difícil o início. Eu até costumo dizer que quando eu encontro um amigo de Campo Grande, eu costumo dizer que foi em Campo Grande a única cidade que eu passei fome na minha vida. Um dia, a dona da pensão, eu estava instalado, falou, João, você não pode mais continuar aqui na pensão se não me pagar. Mas eu tenho que reter sua mala também aqui, porque isso é um salvo conduto, porque eu posso receber o que você me deve. Aí eu fui lá para o aeroporto, já conhecia algumas pessoas lá, já estava lá, já fazia 15 dias. Num dia eu dormia dentro de um avião, no outro dia eu dormia dentro de outro. com a quiescência dos guardas noturnos que tinham lá, pelo início de 1965, por aí. Até um dia que passou um fazendeiro de Arasatuba, já a um pouco de idade, eu acho que ele sentiu algum problema na viagem, que ele saiu de Arasatuba, veio a Campo Grande e o destino era Corumbá. E resolveu contratar um piloto. E aí me indicaram. Era o seu Cláudio Honor Duarte, que eu jamais posso esquecer, né? Do que ele fez por mim. Ele me deu dinheiro para mim lá resgatar a mala. Fui lá, paguei a conta e vim embora e montei no avião. E foi o seu Cláudio Honor que me ensinou a voar realmente, profissionalmente, né? O aeroclube, naquela época, te ensinava apenas você tirar o avião do chão e colocar no chão novamente, né? Era estritamente o básico. Você sair de um ponto A e chegar em um ponto B, isso é o que demanda, isso é a essência do voo, né? Foi ele que me ensinou. E que avião que era esse que você estava voando? Era um Cessna 172. Clássico. Ele já estava com o motor um pouco cansado e ele formava dois bigodes, que a gente fala assim, de fumaça de óleo queimado, porque ele queimava muito óleo. E eu vivia limpando aquela fumaça. Ah, você acabou então se tornando piloto desse avião, então? Fim, depois ele me ensinou a pilotar o avião, né? Pra mim era um avião completamente estranho, mas muito mais fácil que o Paulist tinha pra voar. Um dia ele chegou pra mim e falou assim, João, eu tô muito apertado, eu vou ter que vender o avião, vou ser obrigado a te demitir. E foi um fato marcante na minha vida, porque foi a única demissão que eu tive na minha vida e dói até hoje. Foi em 1965, eu tinha 20 anos de idade. Então eu fui lá, ele morava em Aracatuba, eu também morava em Aracatuba. Aí eu já tinha um pouco de experiência, aí foi tudo mais fácil. Eu comecei a voar pra um freelancer, né? Vava pra um, pra outro. E um dia eu fui morar em Araguari, contratado por um fazendeiro lá de Araguari, onde fiquei 20 meses. E em contato com o Rolim, decidimos tentar a sorte lá na região do Araguaia. O Rolim tinha voado na TAM, nessa mesma época que eu estava começando, em 64, 64. A TAM já tinha começado, então, nessa época? Sim, a TAM já existia. Ele voava lá em Marília, que a TAM só tinha monomotor, né? A TAM teve o seu início com a união de vários pilotos de Marília que viviam brigando entre si por causa de voos que apareciam em Marília e cada um queria fazer esse voo, né? Não queria voar. Aí um belo dia, um iluminado, um piloto, falou, mas nós estamos brigando por quê? Nós vamos constituir uma empresa, cada um tem uma cota e vamos deixar de brigar assim, desse jeito. E foi assim que nasceu a Contax, Companhia Marimense de Táxi Aéreo, que depois mudou para Táxi Aéreo Marília. Nos fins dos anos 50. Aí o Rolim começou lá em 63. Ele foi voar em 63. Depois que a briga já tinha sido resolvida ali. Já com o nome de TAM Marília, né? TAM Táxi Aéreo Marília. Que não era nem táxi aéreo, era transporte aéreo Marília. E o Rolim, o Rolim um dia resolveu ir embora de Marília, porque não era aquilo que ele queria, mas ele tinha feito grande amizade com o seu Orlando Ometo, que era o dono da empresa, né? Já falecido também, que foi também o maior produtor individual de açúcar do mundo. O seu Orlando Quezini Ometo. Um dia o Rolim saiu, foi voar na VASP, veio aqui para São Paulo, voou para um, voou para outro, até que foi voar em uma fazenda no norte de Mato Grosso. E ele percebeu que lá tinha alguma... Era uma época em que o país tinha... Era a época da Revolução. O governo havia criado a Sudã, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, com o propósito de criar fazendas no norte de Mato Grosso. Na Amazônia, na Amazônia em si. Foi aí que o país começou a crescer muito na pecuária e o Rolim vislumbrou lá. E eu voava em Araguari para um fazendeiro, não via muito futuro, estava um pouco preocupado com o rumo dos acontecimentos, as coisas... E um dia ele me chamou, falou, João, vem para cá, eu sei que você tem um avião, um dinheiro guardado, eu também tenho pouco, nós vamos comprar um avião e vamos começar nosso negócio. Isso foi final dos anos 60? 68. Quase junto com a fundação da Embraer. Aí eu cheguei para o meu patrão, o Sr. Rossini, o Sr. Rossini, muito obrigado por tudo, eu vou embora, vou tentar minha vida no Araguaia, tal e coisa, e fui embora para lá. Morava em Araguari e o Rolim voava numa empresa, chamava da Cervencim Taxério. E de noite, às vezes ele me ligava de Brasília, quando ele saía de Brasília para vir para São Paulo, ele me telefonava, ô João, eu vou passar em cima de Araguari mais ou menos às onze e meia, meia-noite, fica vendo aí que eu vou passar aí. Aí eu ia lá para a praça, morava numa república, em frente à praça, sentava lá no banco, quando dava onze e meia, passava em cima de Araguari, e variava a potência dos motores, como se estivesse conversando com ele. E eu ouvia o barulho, a variação da potência dos motores, sabia que era ele que estava passando. Era uma comunicação com os motores. Vai fazer agora dezesseis anos que ele faleceu agora no começo de julho. Bom, fomos para lá, fomos para a Araguaia, e as coisas começaram a florescer, começaram a evoluir, e em cinco anos, nós compramos e pagamos cinco Cerna-206, o primeiro avião, o Cerna-140, o Cerna-170, que foi, com esse dinheiro, a frota prosperou, e com esse dinheiro, a convite do senhor Orlando Almeida, o Rolim, veio administrar a TAM, aqui em São Paulo, que tinha transferido aqui para São Paulo. Nós tínhamos então cinco ou seis aviões? Sim. Que a convite do senhor Orlando Almeida, o Rolim veio para São Paulo para administrar a TAM, que estava aqui em São Paulo, em situação difícil. Vendemos todos os aviões que nós tínhamos, e compramos 50% da TAM. Ah, entendi. Começa aí a história... Da TAM como ela é hoje. Como ela é hoje, exatamente. Pouco tempo depois, nós compramos a totalidade das ações, e aí a história é conhecida, né? Da TAM, da Xero-Marina, que ainda está aqui em São Paulo, que ainda funciona, que é a representante da Cessna. Que agora está executiva, né? Está executiva, exatamente. A TAM linha aérea nasceu da junção da TAM com a VASP, e criamos então a TAM linha aérea regional. O governo determinou que as grandes empresas de táxi aéreo poderiam sim explorar o transporte aéreo regional. Mas nenhuma empresa de táxi aéreo grande no Brasil tinha suporte, tinha know-how para desenvolver esse trabalho. O governo determinou então que essas empresas se associassem a uma grande empresa existente para se formar uma empresa regional. Assim é que a TAM se associou a VASP e foi criado então a TAM transportes aéreo regionais. A Rio Sul foi com a VARG e a Nordeste foi com outras empresas. E que depois acabou virando VARG também, né? Exato. E essa é a história da TAM, né? A TAM depois se tornou a TAM. É, recentemente, né? Recentemente, é. Quatro anos, nem isso, né? Por aí. Uma vez eu encontrei o Rolim na Feira do Décio, lá em Sorocaba. Sim. E eu tinha 12, 13 anos. Aí meu pai, que eu não sabia direito, né? Quem era dono da TAM e tal. Sim. Meu pai, aquele lá é o Rolim, é o dono da TAM e tal. Ah, quero conhecer o Rolim, né? Aí eu fui lá e eu estava com uma camiseta da Boeing. É mesmo? É. Aí o Rolim me cumprimentou, ele olhou para mim, olhou para a minha camiseta. Boeing? Não. O negócio agora é Airbus. Ele falou desse jeito. Ele falou desse jeito. É Airbus. Aí depois, muito tempo, recentemente escutei uma história de um rapaz que conhecia ele e ele falou que o Rolim, numa reunião, falou, ah, porque os Airbus... Aí uma pessoa virou e falou, mas seu Rolim, não é Airbus, é Airbus. O avião é meu, eu falo do jeito que eu quero. Pronto. Foi cutucar onça com o Varacuta, viu? Mas foi sensacional, assim. Foi quando eu conheci ele. E você continuou na TAM? Você chegou a pilotar na TAM? Não, não, não pilotei na TAM. Até então, depois eu já, logo em seguida, saí do voo, né? Tinha meu próprio monomotor, eu voava para todo lado e tal, mas não era mais profissional da área. Só cuidava de assuntos em terra. Mas dentro da TAM? Dentro da TAM, sim. Tá. Dentro da TAM. Então, o tempo passou, nós tornamos conhecidos, né? Conhecidíssimos no Brasil todo. Você tinha ideia que isso ia se transformar? Eu jamais, jamais poderia imaginar que isso poderia assumir essa proporção, né? Porque a gente teve uma origem muito humilde, né? Tanto eu como o Rolim, ninguém podia imaginar que isso fosse ficar desse tamanho. Essa foi a primeira parte da história do João Amaro. Claro que não tinha como ele contar tudo isso em um vídeo só, então a gente dividiu em dois. E no próximo vídeo, ele vai contar mais sobre a história do Museu TAM, de onde surgiu essa ideia e qual é o futuro desse museu. Então, te espero aqui no próximo Ícones da Aviação. Valeu, até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri